O ofício foi encaminhado ao Congresso Nacional, aos Ministérios das Comunicações, da Saúde e ao presidente Jair Bolsonaro. O documento explica que os profissionais da comunicação que estão na ativa diariamente se expõem ao vírus e, por isso, deveriam ser incluídos no Plano Nacional de Vacinação. O pedido se baseia no decreto federal do ano passado, que inclui as atividades da imprensa como essenciais durante a pandemia. O Brasil é líder mundial de mortes por coronavírus de jornalistas. Entre abril de 2020 e março de 2021, foram 169 profissionais da comunicação mortos pela doença. Nada mais justo de que quem está nessa linha de frente, prestando um serviço considerado essencial, que eles possam ser vacinados, que eles possam ter essa garantia, essa segurança, para poder continuar trabalhando. Os jornalistas estão aí cobrindo todo tipo de atividade da sociedade brasileira. As aglomerações que acontecem nos ônibus, nas estações de metrô, nos vagões dos metrôs pelo país. Alguns jornalistas que se aventuram com o espírito de jornalista a ingressar, a entrar no hospital, acompanhar, contar para toda a população a história verdadeira, os fatos. E aí